Paragonia de médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e demais assistentes que amargam sofrimento nos hospitais e áreas de saúde, ainda existem os incautos cuja ignorância parece não ter limites, prejudicando os esforços capazes de controlar a pandemia. No último sábado, os fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente encerraram em Aparecida de Goiânia uma festa clandestina com mais de mil pessoas. Em Goiânia, os esforços agentes não foram diferentes. Arriscando a própria vida, em noites insones, foram obrigados a persistirem na função de babá de marmanjos e pré-adolescentes. Olho no olho, cidadãos conscientes, com ou sem pandemia, imploram por leis mais duras que possam evitar essas badernas, normalmente movidas a drogas, som alto e excessos no álcool. A sociedade que trabalha precisa descansar. Está farta. Tem que doer fundo no bolso. A sociedade que trabalha precisa descansar.